E 11 meses depois, foi feita a reprodução simulada da morte do torcedor do Goiás, Elênio Cardoso Filho. O policial civil, suspeito de ter cometido o crime, participou da reconstituição. Veja os detalhes na reportagem de Daniel Demit. A reconstituição contou com a participação do policial civil que efetuou o disparo contra o torcedor do Goiás, após o jogo Goiás e Flamengo no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Poucos detalhes foram passados pela perícia, que aguarda agora o laudo da reconstituição. A reprodução simulada serve para checar a versão de cada depoimento e também para tirar as dúvidas que cercam a investigação. O advogado do policial civil afirma que Gabriel teria agido em legítima defesa após ser intimidado por um grupo de torcedores do time rival. Abordaram o grupo do Gabriel para tomar as camisetas do Flamengo. O Gabriel policial deu um sinal de parada para a vítima e disse que era policial. E mesmo assim ele foi agredido com uma lata no rosto e nesse momento houve o disparo. Foi atacado e aí reagiu. Já o advogado da família nega que a vítima tenha se envolvido em qualquer tipo de confusão antes ou depois do jogo. A perícia demonstrará que a tese de legítima defesa alegada pelo Gabriel é completamente fantasiosa. Ele fala que foi agredido antes pela vítima. Isso procede? A reprodução esclarecerá os fatos. De qualquer forma, não houve e não tem como chegar numa agressão que justificasse a ação do Gabriel. Helênio Cardoso, filho de 30 anos, foi atingido por um tiro no tórax. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O delegado que atua na investigação não quis falar sobre o caso.